Eu não sei por que ela foi ver o tipo de terror, porque ela não dá conta Ela assusta com um mosquito passando, quem dirá que um bichão apareceu na tela E aí ela foi ver, né? Apareceu o bichão na tela E o que ela fez? Jogou meu computador longe Ele nunca mais foi o mesmo Ó E o calendário, vamos ver aqui Fazer do jeito certo, vou beijar antes do que Não clica nesse diacho Não tem nada de vento, bebê Faz um mês, ó Gente, não sei qual que eu faço, tá? Oi, Douglas Eu acho que é por isso que não tá funcionando Porque a data, tá tudo errada A data, a hora, tudo E aí, Douglas? Eu tô bem, como é que você tá? Tô quase fazendo isso mesmo, jogando fora Que diabo, gente Atualizar a data e a hora Tá, eu quero atualizar a data e a hora, mas não tá dando certo aqui Melhor a data e a hora Talvez vai dar certo Hoje é dia 23, diabo Dia 23, gente Eu tô tentando configurar esse diabo desse computador Que eu vou te falar um negócio Ó, agora vai, hein Deu certo Acho que deu, gente Acho que dá pra nós ouvir uma musiquinha aqui agora, hein Será que esse diabo vai... Ai, que merda Eu já comei o trem aqui Olha, não sirvo Não sirvo pra esse tipo de coisa Olha Tô em pé Cara, eu não sei Pra que tanta dificuldade Ah, atualizou Beijo pra caramba dos burros Gente, dei conta Eu acho que eu dei conta Eu não posso elogiar muito Porque, ó Já, já Eu sento Oi, Tony Vou fazer do jeito certo Vou beijar umas bocas erradas Vou virar ruído Gente, se eu não escutar essa música O que vai acontecer? Eu vou cair duro aqui Agora eu acho que vai Que raiva, né Podia tanto dar pra colocar no celular aqui Mas aí vocês não me escutam O que você quer ouvir? Eu quero ouvir pilantra e meio Já tá travando esse diálogo Aqui, achei, achei Só clicar, será? Ai Toca, toca Por favor, toca Ai, vamos ver, né Se tocar é porque deu certo Escreva-se graças Ai, que diabo Escreva-se graças Tem que me escrever aqui Estranho Olha Não tem um minuto de paz Ah, não Eu já tenho aqui Spotify Mas, nossa Eu tô vendo Pô, Spotify no computador Vamos ver se agora Que eu endireitei as horas Se vai tocar no YouTube Nossa, que dificuldade Vou tocar uma música, gente Computador, velho Chato Vou virar o erro Gente, olha Eu tenho uma meta muito grande Pra bater Eu tô com medo Continuar com o novo Ah, eu posso continuar com o Facebook O novo também Vou virar o erro Eu vou ser piloto Eu vou ser piloto Fazer do jeito certo Vou beijar as boqueiradas Vou virar o erro Agora tem que vir o código Fique sua conta no WhatsApp Não, não tem WhatsApp, não Vou tentar de outra forma No SMS Continuar Então, é Mas no YouTube Meu computador não sei Porque não tá querendo tocar no YouTube Tá difícil Deixa eu ver aqui Meu computador ele é muito ruim Nossa Ele pra ele ser ruim Ele tem que melhorar uns 50% Olha lá Demora uns 3 anos pra digitar uma letra Isso vai melhorar agora Ele não tava querendo ir Porque a data E a hora dele tava desautorizada Aí eu atualizei Vamos ver se era Não era certo Eu vou ser piloto Ah Não toca Mas nem Olha Se Deus descer e pedir Não dá Peraí A gente já A gente já